Advogado sai de boate, dirige em alta velocidade e mata comissário de bordo que ia para o trabalho. A violência sem controle no Rio de Janeiro. Professor recebe treinamento da Cruz Vermelha para saber como agir em tiroteio. Desastre com o avião da TAM em Congonhas completa 10 anos. O depoimento emocionado de familiares e de um sobrevivente. Não vou me entregar, não vou morrer aqui. Ex-presidente do Peru e mulher são presos depois de condenação por lavagem de dinheiro. Deputados de Taiwan, esquecem o decoro e saem no tapa. Foto dos filhos gêmeos da cantora Beyoncé quebra recorde de likes. Cientistas tentam desvendar os segredos da longevidade. Estudo feito com idosos em São Paulo encontra mutações genéticas até então desconhecidas. Você vai ver, a dona Eugênia é uma figura, não é não? Muito obrigada pela figura. E o que é que o Corinthians tem para destoar tanto? É inacreditável. A euforia dos fãs com a chegada ao Brasil da estrela Angelique Boyer. Angelique! Está no ar, o SBT Brasil, com Joseval Peixoto e Raquel Scherazade. Boa noite. Boa noite. Um advogado de 33 anos foi preso em flagrante depois de provocar a morte de um comissário de bordo que ia para o trabalho. Ele voltava de uma balada, estava em alta velocidade, embriagado e fugiu a pé sem prestar socorro. A vítima morreu carbonizada. A defesa do advogado informou que, ao contrário do que afirmam as testemunhas, ele tentou socorrer a vítima, teve queimaduras de segundo grau, mas fugiu porque entrou em pânico. Uma briga entre facções no presídio central de Porto Alegre foi registrada em um vídeo por um detento. As imagens que vazaram por um aplicativo de mensagem mostram a superlotação do local e a facilidade de acesso a celulares dentro da penitenciária. Os episódios diários de violência no Rio de Janeiro estão afetando diretamente a educação dos jovens cariocas. Dos 102 dias letivos deste primeiro semestre, em 1995, pelo menos uma escola municipal foi fechada por causa dos tiroteios. A polícia investiga a morte de um bebê de dois anos em uma unidade de pronto atendimento na zona norte do Rio. A família questiona o atendimento que a criança recebeu. A Secretaria Estadual de Saúde, que concede a gestão à organização social, informou que aguarda o laudo pericial e determinou que a entidade forneça todas as informações à polícia. O Conselho Regional de Medicina informou que vai instaurar uma investigação. O ex-presidente do Peru, Olanta Humala, e a mulher dele foram presos preventivamente. Os dois são acusados de receber propina das empresas brasileiras OAS e Odebrecht. Patrícia Vasconcelos. Três palestinos mataram dois policiais israelenses em um ataque em Jerusalém. E complicando ainda mais a vida de Donald Trump, foi confirmada a presença de um lobista pró-Rússia no encontro para negociar informações que prejudicariam Hillary Clinton. Na França, o presidente americano causou mais polêmica ao fazer um comentário considerado inapropriado à primeira-dama francesa, Ilha Rocha. Uma onda de ataques com ácido colocou a polícia da Inglaterra em alerta. Uma hora e meia, cinco pessoas tiveram os rostos desfigurados por uma substância corrosiva. Dois adolescentes foram detidos. Um mapeamento genético de idosos moradores de São Paulo encontrou 207 mil mutações nunca antes descritas pela ciência. A pesquisa com homens e mulheres acima dos 60 anos busca entender quais são os mecanismos que levam pessoas a ter uma longevidade saudável e autônoma. E na próxima segunda-feira, 17 de julho, faz 10 anos que um avião da TAM se chocou com o prédio da companhia que fica ao lado do aeroporto de Congonhas, em São Paulo. 199 pessoas morreram. Quatro corpos nunca foram identificados. A investigação concluiu que um erro do piloto foi a principal causa do maior acidente aéreo do Brasil. E daqui a pouco, justiça aceita a denúncia contra a médica que se negou a atender um bebê no Rio de Janeiro. Internações por causa do tempo seco aumentam até 30% em São Paulo. A gente volta já já. O Congresso Nacional entra em recesso oficialmente só na próxima terça-feira. Mas na Câmara dos Deputados, hoje já não teve quórum para a leitura do relatório que recomenda o arquivamento da denúncia contra o presidente Michel Temer. Um levantamento aponta que o governo repassou mais de 130 milhões de reais em emendas para conseguir os votos favoráveis a Temer na Comissão de Constituição e Justiça. O Palácio do Planalto não quis se manifestar sobre a liberação de emendas para os deputados que votaram a favor do presidente Michel Temer na Comissão de Constituição e Justiça. O ex-ministro Gedel Vieira Lima já está cumprindo prisão domiciliar por decisão da Justiça, mas sem usar tornozeleira eletrônica. Olha, nós procuramos a defesa do ex-ministro Gedel Vieira Lima, que até o momento não respondeu sobre as declarações do doleiro Lúcio Funaro. Vamos ao vivo a Brasília falar com Kennedy Alencar. Kennedy, boa noite. Nós vimos que foi marcada para agosto a votação da autorização para o Supremo analisar a denúncia de Janot contra Michel Temer. Há governistas falando na possibilidade de não votar o tema e deixar esse assunto engavetado. O que deve acontecer, Kennedy? Obrigada, Kennedy. E em instantes, Corinthians faz campanha melhor que os gigantes europeus. E a alegria dos fãs com a chegada da protagonista da novela do SBT, O Que a Vida Me Roubou. Não perca, é já já. As internações em São Paulo, por causa do tempo seco, aumentam até cerca de 30% nesta época do ano. A maior parte dos pacientes é formada por crianças e adolescentes com problemas respiratórios. Morreu hoje em São Paulo, aos 84 anos, a jurista Ada Pellegrini Grinover. Ela foi a primeira pessoa a se tornar doutora em Direito pela Universidade de São Paulo. Tornou-se professora e participou da criação do Código de Defesa do Consumidor e também da reforma do Código do Processo Penal. Ada foi coautora da Lei de Interceptações Telefônicas e da Ação Civil Pública. O enterro será amanhã no Cemitério Horto da Paz, em Itapecerica da Serra, na Grande São Paulo. O Brasil perde uma grande jurista. Olha, a Justiça aceitou a denúncia contra a médica ID Marques da Silva, que se recusou a atender um bebê no Rio de Janeiro. Breno, de um ano e meio, tinha problemas neurológicos e morreu. A médica está impedida de exercer a profissão. Vamos a outras notícias pelo Brasil. Vamos agora falar do Campeonato Brasileiro, José Val. Pois é, Bruno Vicari, como é que foi a estreia do Dorival no São Paulo, Futebol Clube? Boa noite, José Val. Boa noite, Raquel. Olha, José Val, acho que foi bem diferente daquilo que o torcedor São Paulino esperava. Porque, olha, empatar em casa contra o Atlético Goianiense, que é o último colocado do campeonato, mostrou para o treinador que ele vai ter muito trabalho para tirar o time da zona do rebaixamento. Protagonista da novela O Que a Vida Me Roubou, o sucesso do SBT, a atriz Angelique Boyer desembarcou hoje no Brasil para a euforia dos fãs. E fique agora com mais um capítulo inédito de Carinha de Anjo. Boa noite. Boa noite, Brasil. Tchau. Boa noite.